Seja bem-vindo ao canal Eu Não Sabia! Você já parou para pensar no fato de algumas profissões não existirem mais? No vídeo de hoje falaremos das 10 profissões que não existem mais ou foram substituídas. E para não esquecer já se inscreve no nosso canal e deixe o seu like. Número 1. Telefonista. Depois que o telefone foi inventado por Alexander Graham, em 1876, o mundo nunca mais foi o mesmo. No início, porém, a pessoa não conseguia ligar diretamente para outro aparelho, era preciso que alguém realizasse essa conexão, o telefonista. Aliás, essa era uma função operada sobretudo por mulheres, já que acreditavam que elas eram mais simpáticas. Por incrível que pareça, essa profissão existiu aqui no Brasil até a década de 1980. Número 2. Leiteiro. Os mais jovens certamente não vão se lembrar do entregador de leite, que passava bem cedinho nas casas para abastecer as famílias, apesar de algumas cidades do interior ainda contarem com esse profissional. Era um costume, inclusive, que cada residência deixasse um vasilhame do lado de fora, à espera do leiteiro. Dá para imaginar uma coisa dessas hoje em dia? Hoje o leite é facilmente comprado nos mercados e mantido fresquinho na geladeira. Número 3. Caçador de ratos. Principalmente na Europa, havia uma infestação de pragas urbanas, sobretudo de ratos, causadores de muitas doenças. Por isso, muita gente se dispunha a caçar esses bichos, algo que rendia uma boa renda antes de as empresas de dedetização surgirem, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Os caçadores de ratos eram os responsáveis por buscar e matar os animais, com o objetivo de tentar controlar a infestação em casas e empresas. Eles foram especialmente importantes no século XIX e no início do século XX, época em que os diversos governos contratavam esses profissionais para acabar com as epidemias de peste. Número 4. Arrumador de pinos de boliche. Dava trabalho, mas, antes da introdução das máquinas nesse processo, os pinos de boliche eram organizados de forma manual, por pessoas contratadas unicamente para isso. Trabalho repetitivo, não é mesmo? Pois essa foi uma das profissões que desapareceram graças à automação. Número 5. Acendedor de poste. Acredite ou não, mas, antes da energia elétrica, a iluminação urbana era feita por meio de fogo, velas, lampiões e querosene. Assim que a luz do sol ia se pondo, surgiam os acendedores de poste, encarregados de iluminar as ruas à noite e apagar todos os pontos no início da manhã. Aqui no Brasil, o fim dessa profissão se deu nos últimos anos do século XIX, quando as primeiras luzes elétricas surgiram, inicialmente, no Rio de Janeiro. Número 6. Ator e atriz de rádio. As estrelas do cinema e da televisão antes eram aclamadas apenas pela sua voz, na era do rádio. Eram pessoas que interpretavam personagens em radionovelas, as antecessoras da nossa teledramaturgia. Depois que a TV surgiu, alguns desses artistas migraram para as telinhas, e o rádio passou a desempenhar outros papéis na sociedade. Em meus braços. Oh Ramon, 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 Ramon. Eu tenho uma confissão a fazer. Número 7. Lanterninha de cinema. O pessoal mais novinho, que não sabe o que é um Lanterninha, posso dizer que eu sou o responsável, assim, sem me engabar, né? Apesar de ainda existirem alguns em funcionamento por aí. Em seu formato inicial, existia um profissional que auxiliava as pessoas a encontrarem seus lugares devido à sala escura. O famoso Lanterninha também funcionava como um fiscal. Eu nasci no Brooklyn, cresci no Brooklyn. Tenho que estar preparado para morrer pelo Brooklyn. Bem, eu amo você. Evitando barulho e tumulto durante o filme. Bons tempos, não é mesmo? Eu não tô vendo seu ingresso, velhinho. Eu? Eu não tenho ingresso. Número 8. Operador de telégrafo. Inventado em 1835 por Samuel Morse, o telégrafo elétrico permitia a transmissão de sinais através de cabos. A primeira linha telegráfica foi instalada no Brasil em 1857, ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis. Anos mais tarde, foi inventado o telégrafo sem fios, precursor do rádio. Esse importante aparelho de comunicação a longa distância foi perdendo importância ao longo do século XX, dando lugar a meios mais eficazes, como o telefone. Com o fim dos sistemas de telegrafias, a profissão do telegrafista também se extinguiu. Número 9. Despertador humano. Muita gente iria querer um desses ainda hoje, mas já houve um tempo em que pessoas andavam pelas ruas, batendo em portas e janelas alheias, fazendo barulho, tocando a pito para acordar todo mundo. Já pensou? Os despertadores humanos eram populares entre o século XVIII e XV, durante a Revolução Industrial. Isso porque com a nova rotina de empregos as pessoas não podiam perder a hora. Há muitos anos era impossível imaginar a vida sem o Alfredo. O padeiro não acordaria a tempo de fazer o pão. Médicos não chegariam a tempo das suas cirurgias. Até o padre perderia a missa. Alfredo pensava que sua profissão existiria para sempre. Afinal, como as pessoas acordariam na hora sem um despertador humano? Número 10. Vendedor de enciclopédia. Você já imaginou viver em um mundo sem o Google? Bem, antes da plataforma de pesquisa, que praticamente responde tudo o que a gente quer, o principal meio de se comprar informação, era através dos vendedores de enciclopédia, que batiam em sua porta para oferecer uma enciclopédia. Muitas pessoas já tiveram que fazer pesquisas para a escola indo até a biblioteca e procurando o termo na enciclopédia. Contudo, os vendedores foram caindo no esquecimento, já que muitos jovens de hoje em dia sequer conhecem um desses gigantes livros cheios de informação. Inscreva-se no nosso canal e aperte o sininho para receber as nossas notificações. Obrigado por assistir o nosso vídeo.